É sério que alguém faz isso com uma casquinha de sorvete? Salve, rapaziada! Tudo bom com vocês? Quarto vídeo da semana! E no vídeo de hoje, galera, nós iremos falar sobre o que mesmo, gordinha? Sobre 10 leis estranhas nos Estados Unidos. É importante dizer que essas leis não são mais seguidas, pois são antigas. Mas elas ainda estão nos livros das leis dos Estados. Então bora conosco ver um pouquinho dessas leis loucas que existem neste país, chamado Estados Unidos da América. A primeira lei estranha é que em Nevada, aqui nos Estados Unidos, um homem com bigode não pode beijar uma mulher em público. Vocês aí que tem bigode no canal, pense comigo. Imagina você saindo na rua, naquele dia tão maravilhoso com uma gatinha. Aí vai dar aquele beijão de cinema, tá ligado? Aí, maluco, você não pode beijar com bigode. É sério que criaram uma lei disso? Eu quero saber que situação ou acontecimento inspirou essa lei. O que será que aconteceu para alguém sentar e criar essa lei? Não, eu queria ver uma cena de um cara sendo preso ou multado por conta do bigode, tio. A segunda lei estranha é que em Wisconsin é ilegal servir pizza de maçã sem queijo. Eu tenho que ser honesta. Eu gostei dessa lei. Porque quando eu como torta de maçã, eu sempre coloco uma fatia de queijo em cima e deixo o queijo derreter antes de comer a torta. Eu sou contra essa lei. Sabe por quê? Porque pizza, pizza, é só queijo ou catupiry com frango, com calabresa, com atum, com coisas salgadas. Só loucos comem isso. Olha. Só loucos. A terceira lei estranha é que em New Jersey uma pessoa pode ir presa por fazer o barulhinho de tomar a sopa em público. Você sabia, né, que isso é muito normal no Japão. As pessoas, quando estão comendo, fazem esse barulho. É pra mostrar que estão aproveitando e curtindo a comida, né? É. Você não gosta, né? Tô a favor dessa lei aí. Aqui no sul, onde a gente mora, o costume do povo não é fazer... É fazer... É. Isso me deixa muito nervoso. A quarta lei estranha é que em Tennessee é ilegal compartilhar sua senha do Netflix. Lembrando, galera, que isso pode tornar um dia pra todo o país aqui nos Estados Unidos, porque os juízes já estão analisando isso de compartilhamento de senha de Netflix. Eu entendo o ponto que eles só querem que 10 amigos compram uma conta e pronto, todo mundo compartilha a senha e usa a conta. Até porque é barato aqui. Não é tão caro você ter o Netflix. Sim. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que compartilhar sua senha é uma coisa pessoal, é uma escolha pessoal. Eu acho que não é da conta do governo. Desculpa. Acredito que aí no Brasil, muitos brasileiros não iam curtir essa lei se tivesse aí, né? Porque muita gente, pelo que eu sei, compartilha isso no Brasil. Então, com certeza, não daria certo no Brasil. A quinta lei estranha é que na Carolina do Norte você está proibido de arar campos de algodão com a ajuda de um elefante. Novamente, eu tenho que perguntar o que será que inspirou essa lei? Estou tentando imaginar a cena de um elefante andando num campo de algodão. Bum, bum, bum. Bum, bum, bum. Você está me zoando? Não gostei dessa lei, não. Não mesmo. Imagina se fosse Snoopy por baixo da pata do elefante. A sexta lei estranha é que existe uma lei no Arkansas que proíbe você de pronunciar Arkansas de forma incorreta. Arkansas? Putz, não é Arkansas? Amor? Quer que eu ligue para a polícia? Por quê? Só porque eu falei Arkansas? Ih, ferrou. Olha ali. Foi mal, seu guarda. Só porque eu falei Arkansas? É isso? Adeus, amor. Na sétima lei estranha que em Utah ninguém pode andar na rua com um saco de papel com um violino dentro. Essas leis estão me deixando assim... Meu Deus. Essa lei me deixou sem palavras. É tão estranha. E parece ser um pouquinho desnecessária, na verdade. Mas nosso amigo Yu estava lá no centro carregando o violino não pode não? O cara seria preso só porque estava carregando um violino no saco. Bom, até aí está tranquilo, né? Porque hoje em dia tem pessoas que ficam presas por outras coisas carregando no saco por aí. Fala sério. A oitava lei estranha é que em Connecticut os picles devem morar na superfície da salmora para que sejam oficialmente considerados picles. Acredito eu que essa lei foi criada como uma piada porque eu sei que lá eles adoram picles e eles meio que levam muito a sério o assunto. Eu gosto de picles mas pra mim picles é picles e picles. É picles? Eu pego, coloco no sandwich e pronto. eu não sou tão fescurenta assim. Picles! Eu amo picles! Eu amo, gente. Eu amo. Ai, adoro. A nona lei estranha é que em Indiana é ilegal ir para um evento público ou usar transporte público menos de quatro horas depois de consumir uma cebola ou alho. Eu também gosto muito de alho. Eu acho que eu nunca poderia sair de casa ou usar transporte público em Indiana mas eu entendo o ponto da lei. Eu acho meio engraçada essa lei. Eu acho que ela serviria um pouco mais porque se às vezes quando tu fosse me beijar não ia sentir um pouquinho do bafo de alho e de cebola, né? Está reclamando? Vem cá, me beija. Vem cá. Por que ele fez isso, gente? A décima lei estranha é que no Alabama é ilegal andar com uma casquinha de sorvete no bolso de chás. É sério que alguém faz isso com uma casquinha de sorvete? Ué, tu não faria não? Logo tu, a menina é que come tudo. Eu nunca faria isso com sorvete. eu já vi até chocolate no teu bolso tudo assim, ó. Chocolate, óbvio, agora sorvete não. Mas muito chocolate sim. Aí é claro que sim. Gordinho, que é gordinho. Faz muito mais que até o sorvete. Bom, galera, esse foi o vídeo. E pra vocês, qual que foi a lei mais estranha? Digam aí nos comentários. E, gordinha, qual que é a hashtag pra quem assistiu o vídeo até aqui? Hashtag beijo de bigode. Comentem bigodes. Comentem embaixo as pessoas que tem bigode, quem gosta de bigode. Pode ser até as pessoas que gostam de Bárbara também. Comente aí embaixo. Galera, ontem, terça e segunda tiveram vídeos. Amanhã provavelmente tenha mais um. Se você gostou deste vídeo, deixa seu like e favorita. Compartilha com todos os seus amigos e se inscreva no canal se você chegou agora. E ative as notificações, seja no sininho no smartphone ou no próprio canal. Demora, moleque? Tamo junto! Misturado! E tchau! Tem que raspar meu bigode, senão já viu, né? Tchau! Tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri